A saudade do feijão feito na aranha Os automóveis tinham chifres e parelhas E a luz que vinha era o brilho dos seus olhos Faz tempo bom de energia verdadeira E o feijão feito na aranha Tinha chifres e parelhas Era o brilho dos seus olhos Era o brilho dos seus olhos De energia verdadeira E o alimento que nascia era fruto E os passarinhos não torciam e só cantavam E não havia porta-brilho fechou o muro E as borboletas pelas flores passeavam O que nascia era fruto Pareceu que os passarinhos não torciam e só cantavam E o que é que não havia porta-brilho fechou o muro Pareceu que as borboletas pelas flores passeavam Como era bom o cheirinho da natureza Como era santo o sabor da boa mesa E Deus não precisava ser tão procurado Pois se vivia com carinho e com cuidado Deus não precisava ser Nesse mundo procurado Ai, a saudade do feijão feito na aranha Os automóveis tinham chifres e parelhas E a luz que vinha era o brilho dos seus olhos Ai, tempo bom de energia verdadeira E o feijão feito na aranha Tinha chifres e parelhas Era o brilho dos seus olhos Era o brilho dos seus olhos De energia verdadeira E o alimento que nascia era fruto Os passarinhos não torciam e só cantavam Que não havia porta-brilho fechou o muro E as borboletas pelas flores passeavam O que nascia era fruto O que nascia era fruto Vale sobre os passarinhos Não torciam e só cantavam E o que é que não havia Porta-brilho fechou o muro Vale sobre as borboletas Pela flor espacial Como era bom o cheirinho da natureza Como era santo o sabor da moameza E Deus não precisava ser tão procurado Pois se viria com carinho e com cuidado E Deus não precisava ser Nesse mundo procurado